Destrava o tambor na cara dos bicos Fala pra mim que sentiu a revolta Ficha tá suja, tamo furajito Nós joga sujo, soma um pé na porta Tuxo já estralei de montão Gostosinho é vender droga Prefiro oitão encheado de bala Muito mais rápido de contar nota Talvez um cacuró vai entender Por que entrei nessa vida bandida Desforçado acho que te as bebê Madeira não é pra placa desliza Muitos se espantam até falam mal Olha na bolota e treme em cima Uma pergunta no ar pra vocês Por que nenhum tenta contra mim Desde Pedrinha tinha uma certeza Já nasci pobre, isso não convém A cota foi deitar os boys não Assombra e tira de quem tem União fortemente na coleta Neste fundão, central, STC Ser pior quebrada é a milhão Só encostando pra tu saber Não vou pro xadrez Cada um faz seu cor, lá tá volta de Eva Fábrica de bico Essa é pose voltada de São José É o 1533 Cada um faz seu cor, lá tá volta de Eva Fábrica de bico Essa é pose voltada de São José É o 1533 É o 1533 É o 1533 É vender droga Prefiro oito anos cheio de bala Muito mais rápido de contar nota Talvez nunca a coroa vai entender Por que entrei nessa vida bandida Desforçado acho que te as bebê Madeira não é pra placa desliza Muitos se espantam até falam mal Olha na bolota e treme em cima Uma pergunta no ar pra vocês Por que nenhum tenta contra mim Desde Pedrinha tinha uma certeza Já nasce pobre, isso não convém A conta foi deita os boys não Assombra aí, tira de quem tem União fortemente na coleta Neste fundão, central, STC Ser pior quebrada é a milhão Só encostando pra tu saber Não vou pro xadrez Cada um faz seu cor, lá tá volta de Eva Fábrica de bico Essa é pose voltada de São José Não vou pro xadrez Cada um faz seu cor, lá tá volta de Eva Fábrica de bico Essa é pose voltada de São José É o 1533 É o 1533